Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions, que eu tô falando em inglês hoje, cabuloso. Mano, então já para tudo que você tá fazendo, se inscreve no canal, mano, ativa o sininho e deixa aí 2k de like, 2k de laque, o que você acha, ô galho? 2k de laque, da minha garagem. Ah, eu acho que 2k de laque eu quero, deixa um pra mim. Mano, tamo aqui com o Calimanks, tá ligado? E eu quero 2k de laque, viu? Se você quiser, meu endereço eu vou deixar aqui na descrição, você pode mandar um pra mim, tá? Pode ser réplica, né ô galho? Não liga não, as réplica. Pode, 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 pode fazer até um cadillac em cima de um fusca aí que nós estamos querendo. Mano, e hoje, mano, eu tô sabendo que tem uma área 7052 aqui, já viu essa área, galho? Eu vi a qual? Dos dinossauros? Não, a dos ovni. Ai, é verdade. Área 7052, eu acho que é tipo um trocadilho pra área 51, tá ligado? Mas tá valendo, mano, a gente primeiro vai dar uma passada aqui nos piratas, tá ligado? Que a gente deu uma olhada no último vídeo, tá ligado, galho? Que eu olhei pra eles lá, eu falei com a galerinha que a gente ia lá, então por onde que a gente ia? Vamos passar por aqui, ó, vamos passar por aqui, cola aí. Ih, mano, o galho... Já rampa aí, já, já rampa aí, ó. Já rampa? Não, vai assim, ó. Você quer rampa? Vai assim, ó. Tô suando, pai, eu vou pra pista. Doidão, velho. Eu sou loucão, pai, isso aí, ó. Aí, eu já saio. Aí, vira aqui à direita, né? É, mano. Mano... Pensando que é que nós é louco, tio. Eu fiquei sabendo que tem um... Sai quebrando a casa da tia lá. Olha lá o cara te xingando aqui, ó. Olha aqui o cara te xingando aqui, ó. O pessoal tá bravo, tô nem aí, mano. Ei, fiquei sabendo que tem um tesouro do Chico Caroso. Como é que é que você falou? É, do Chico Caroso III lá, o rei da Inglaterra lá, mano. O rei da Inglaterra. Ali, ó. No século X V1 lá, tá ligado? Não, eu já tô vendo aqui já os naufragos. Oh, aqui, 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 ó. Ó a lancha dele aqui, ó. Vê se você consegue destruir, vê se você consegue destruir. É, não. Ele viajou no tempo, eu acho, que o Chico Caroso, hein. Eu tô achando que esse cara aqui tá dando é festinha, viu? Sei não. Ô, ô, peraí, peraí. Antes de nós ir ver ali, dá uma olhada nisso daqui, parceiro. Olha aquela rampa ali pra nós pular ela e cair ali no barco, ó. Olha ali. Será que dá pra cair lá no barco? Ah, olha aqui esse negócio que delícia. Eu vou derrubar tudo, eu sou louca, ó. Nossa, que doideira, véi. Eu tô acabando com a praia dos outros aí, mano. Não faz isso não, mano. Tô nem vendo, parceiro. Manda conta, manda um boleto pra mim depois. Manda um boleto, cara. Vamos lá, vamos dar uma rampada, vamos dar uma rampada, deixa eu cair lá já. Olha aí, olha ali, olha ali, a retinha é pesada. Nossa, mano, é que... Olha só a muita reta que tem pra rampar lá. Você tá doido, nós não vai nem conseguir. Uia, mano. Tem reta aqui. Eu tô bem de loja aqui, eu quero ficar bem rampado, tá ligado? Tem que... Uia, mano. Ô, mas dá pra ir. Cadê você? Eu tô atrás, tô ainda mais atrás ainda. Aqui. Tô indo, tô indo. Fui também, fui também. O meu é 4x4, né, negão? Cadê, Galo? Cadê você, Galo? Vou cair em cima do navio do... Mano, Zé. Ô, mano, dá pra fazer um negócio... Eu vou chegar do mesmo jeito, mano. Ó. Se pegar um carro mais forte, dá pra cair dentro de um navio desse, hein, mano? Ó os caras fazendo fac-team aqui. Bande safado, mano. Sem juízo, ó. Aí, mano, eu vou quebrar esses barriol pra ver se tem pinga aqui dentro, que eu sou cachaceira, mano. Você é cachaceira, certeza. Eu vou pegar um aqui, porque é pra um amigo meu, entendeu? Que é cachaceira, o nome dele é Galimano. Ó, será que tem algum mano que vem de litrão aqui nessa baladinha aqui? Deve ter, viu? Certeza, hein, mano? Certeza que deve ter. Certeza que deve ter. Cê é louco, tio. A brama vem gelada, tá ligado? Nossa, brincando. Aquela que cê toma, o pé fica até gelado. O pé fica até gelado. Vambora então, mano, pra... Pô, pra área 7052. Vamo... Vamo... Calma aí, calma aí, calma aí. Tá. Eu te encontro aqui na frente, aqui, ó. Calma aí. Eu já tô aqui na frente, já. Tá no caminho? Tô. Tá me vendo aí o que, ó? Já marcou lá, né? Eu tô indo atrás de você, bora. Vambora. Mano, já vamos explorar tudo já, que tem pra explorar, tá ligado? Vamos dar uma explorada no caminho. O que que tem aqui pro lado de cá? Tem mais um... Não, não precisa rampar, não. Não precisa rampar. Eu achei que cê ia rampar, por isso que eu tava indo na cabeça, também. Ó, mano, nós estamos no parque de diversão, mano. Cê não tem um ticket de parquinho pra nós brincar, não, mano? Eu só quero andar nessa roda gigante aqui, galera. Ô, maluco, meu sonho é andar nessa roda gigante pendurada pela cueca, mano. Será que dá, mano? Eu acho que... Eu acho que funciona. Aquela marra da cueca era a ponta ali, daquela carrinha amarela ali. Aquela amarela, tá ligado? Não, vai ser da hora, pô. Aqui, aqui, ó. A roda... O que que é isso? É a montanha-russa, né? Olha lá, os carinha... Os carinha mó divertindo a montanha-russa lá, mano, ó. Ah, essa montanha-russa é de menino, só. Não tem loop, pô. Não tem loop. É, deu. Vamos cair aqui pra dentro da floresta do... Do Pantanal, o Mato Grossense. Do Pantanal, o Mato Grossense. É, mas ó, ó. Eita, nóis. Ixi, mano, se perdeu aí, mano? Se perdeu aí? Ó, o que eu acho que é o seguinte. Eu tô uma reclamação pra fazer com a Microsoft aqui, mano. Se o mundo é de Lego, não tem que ter árvore de madeira, mano. De verdade. Tem que ter árvore tudo de Lego, mano. Tudo de Lego, é. Fazer um floresta camuflado. Um Lego camuflado. Sabe o que que se chama isso daqui? Preguiça. Tá ligado? Preguiça isso daí. Entendeu? Preguiça de fazer o negócio direito. Pelo amor de Deus. Eu tô ligado. É, eu certeza que é isso mesmo. E o bagulho é o seguinte, eu falo mesmo. Se tiver só três carros, eu vou gravar vídeo xingando no meu canal. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem. É. Eu também. Aí, ó. Até os lags agradeci, mano. Até os lags. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Mano, é tão legal que eu daste. Você tá perdidão, zé? Ah, é, porque eu sei que é o dono da sessão. Aí, você não tá vendo o que eu mandei, mano. Cola aí, cola aí. Eu tava na sua frente. Pô, mano. Bora, meu parça. Vou dar rampada aqui. Só pra dar aquela divertida. Nossa! Nossa, você foi longe agora. Rapaz, olha onde eu fui. Ô, louco. Olha logo, parceiro. Ficou seu aeropólio já, aí sim, hein. Já, agora virou corvete. Virou corvete. Ô, galho. Virou, virou corvete. O meu mini Cooper já tá sem nada. Só que aqui é sem nada. Ele já tá todo... Pra mim, ele não quebrou. Vamos rampa aqui, rampa aqui, rampa aqui, rampa aqui, rampa aqui, rampa aqui, rampa aqui. Nossa, maluco. Fui parar na minha floresta de madeira. O meu pegou aqui no guardia aí, tá ligado? Ó. Tô vendo que você aí beijou o ferro aí, mano. Você tá vendo? Beijou o ferro. Mano, vamos cair pra dentro dessa parada aqui, ó. Eu tô ligado. Eu vou chegar lá, ó. Eu não lembro onde que é, certinho. Você lembra? Lembro. Eu acho que eu lembro. Chega aí. Eu acho que você vai ter que dar uma explorada aqui pra nós achar. Pra nós achar, né, mano. Cola aí, cola aí. Chega aí. Ô, mano. Dá pra fazer umas paradas loucas nessa montanha aqui, galho. Olha. Ó, achei vestígios, galho. Vem cá pra você ver vestígios. Calma aí, velho. Tem que ligar o controle de tração aqui. Não tá subindo o morro aqui, não, velho. Tá subindo o morro aí, não? O bagulho aqui tá louco, parceiro. Tá precisando de ajuda aí. O caralho chegou aqui regaçando tudo aí, parceiro. Não, cara. Supei dois e saiu fora ainda, bagabundo. Uma carníssima de pé de cachorro, velho. Chega aí. Chega aí. E o pior que não tem nem como ficar bravo com cachorro, né, velho. Ele peida, normal, né, velho. Normal, velho. Peidar é normal. O peixe o peito deixa ele até fazer barulho, tá ligado? Eu tô vendo uns restos aqui que o paraó deixou, ó. O paraó e o bug, ó. Só os ossos, ó. Só os ossos. É louco, parceiro. Se fosse o bug, ele não tinha sobrado nada. Ele come até o osso. Ele come até a porta, eu nunca me enroço. É, mano. Calma, maluco. Eu quero passar no meio desse arco aqui que diz que quando passa no meio do osso do morcego, dá sorte, mano. Dá sorte, é. Aí, ó. Pô, velho, eu achei bacana que os ossos, até os ossos maiores, é, são, são excluíveis, cê viu? Ó, Cali, me fala aqui, mano. Que be... Oi, que parada é essa aqui, mano? Isso é um vestígio de ovni existe? Será, mano? Que parada é essa? Mano, eu acho que isso daí, mano. Eu acho que é o ovo de ovni isso daqui, mano. Esses, esses rosinha? É, ovo de ovni, mano. Porque tem um... Eu acho que esses manas aí, eles têm algum bichão lá que bota ovo lá pra dominar a terra aí, mano. Cê tá doido. Eu já vi que tem um monte, eu vi que tem um monte de ovo aí, maluco, tá ligado? Maluco, é louco. Eu tô sentindo que cê tá assistindo muito filme. Eu tô sentindo. Ah, mano, vai saber, mano. Vai saber, né, mano? Eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Vem cá. Me acompanha aí, me acompanha aí. Me acompanha, por favor. Vou achar, vou achar esses zentinhos de marginas aí. Pera aí. Vamos ver. Se eu não me engano, Maicon, é ali do outro lado, ali, ó. Aqui, ó. Ah, já achei. Vem cá. Já achei. Tá me vendo? Não, tô te vendo. Eu entrei... Uai, mano. Tem um lago paradisíaco no meio do deserto. Como assim, amigo? É aqui, ó. Ó os vestígios aqui que tem ET de marginhas aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Ó, aí, aí, ó. Pedaço, ó. Eu passei por cima de um, véi. Pedaço das naves aí, ó. Isso aqui é a garra do Gramunhão aí, ó. É a garra do Gramunhão aí, ó. E é leno, véi. Mas eu não é louco, parceiro. Aqui, aqui tem outro pedaço, ó, mano. Ixi, você acabou de destruir a nave do cara, mano. A nave não, um pedaço. A nave do cara tá só uns pedaços, tá ligado? Eu quero ver só a bagaceira, Tio. Ui, aqui, mano, aqui. Nossa, os caras tão construindo uma base aqui, parceiro. Olha os caras de marginhas. Os caras tão se juntando, irmão. Os caras tão se juntando. Aí, me ajuda aqui. Vamos tirar esses caras daqui, mano. Me ajuda aí, mano. Não tem ninguém aqui dentro da nave. Bora, me ajuda aí. Isso, empurra esse cara aí. Vamos tirar. Vamos tirar o outro, vamos tirar o outro. Vamos tirar o outro, vamos tirar o outro. Vamos acabar com o plano deles. Bom, eles vão chegar aqui, não vai me trombar nada. Rapaz, e não é que o minicupa empurra mesmo, rapaz? Olha. Pesado. Já é, eu tô tirando tudo, hein. Tô tirando tudo. Tô tirando tudo, hein, parceiro. Eu também, tô aqui, gente. Eu tô limpando tudo aqui. Acabamos com a operação do CTzão, hein. Acabamos. Você é louco. Aí, pô. Deixa eu ver. Chega daqui, gato. Chega daqui. Chega daqui. Deixa eu ver. Aí, ó. Eita. Tem mais uns ali, hein. Que vai ter que tirar, hein, mano. Tem mais uns ali. Eu tô preocupado, hein, mano. O que você acha, mano? Você acha que nós deixa assim mesmo? Ah, mano, nós tínhamos que destruir tudo, né, velho? O problema, mano. Eu também acho. O problema é que tem muito mais coisa acontecendo aqui, você tá ligado, né, velho? Eu fiquei sabendo que tem o fantasma do cara da Corrida Mortal, tá lá num tal de Speedway, já viu falar dessa parada aí? Eu vi, mano. Eu vi, mano. Mas lá só dá pra ir pra ver ele, é só de noite, mano. É só de noite, né, mano? O fantasma do Corrida Mortal. É, mano. Sim, só de noite, parceiro. Nós vamos lá ver ele, velho. Nós vai lá ver ele. Deixa com nós. Calma, calma, calma. Que o vídeo não acabou, meu querido, mano. Gostaria de convidar você que tá assistindo até o final, escrito pro, pra participar, mano, da minha live stream que tá acontecendo lá na StreamCraft agora. Primeiro link na descrição. Corre lá e fala que veio pelo vídeo, beleza? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, aí. Falou! Fiquem com Deus.